Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma, onze e pouquinho Te pego, nossa casa já tô indo Se arruma, nós dois suados A cama conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no osso na despedida Agimos com a maior beleza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidado A mãozinha balançando, balançando Laia, 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 laia Conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no osso na despedida Agimos com a maior beleza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Daí o nosso combinado Esquece pra ser só mais um rolê de boa Isso! Laia, 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 laia Laia, 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 laia Balança, balança! Laia, 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 laia Vamos cantar mais uma Mais uma! Coisas de pele, beijos na boca Fazendo loucuras, tirando a roupa No meio da rua, sem ter hora e nem lugar Eu sei que pro mundo, isso é pecado Eu tenho mulher e você namorado Mas acontece que o tesão anda na gente E diz, quem nunca traiu por atração Quem nunca dividiu pra doce o coração Quem nunca se viu o mesmo relacionamento a vez Não existe ninguém pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu picante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai viver com esse amor fora da lei Cheio de segredo e perigoso Esse nosso amor mantido é tão bochoso Todo mundo já viveu, já passou por isso E isso Se entregou pra nós de casa Se que nem pulou a cica E não conseguiu mudar Nosso cara é desse jeito, mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida é o que completa a gente Pode ser que se é errado Ter amor de namorado Só que hoje é tão comum E nós somos apenas mais um Todo mundo já viveu, já passou por isso E isso Se entregou pra nós de casa Se que nem pulou a cica E não conseguiu mudar Não, não Nosso cara é desse jeito, mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida é o que completa a gente Pode ser que se é errado Ter amor de namorado Só que hoje é tão comum E nós somos apenas mais um No balancinho, balancinho A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein? Nossa, você some Pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Nossa, você some Pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa As mulheres hoje também são maravilhosas aqui, viu? Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some Pra me trazer desordem Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Você some Pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Demais! Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda pensa em nós Perdoa às vezes que embarguei a voz Eu nem sei como tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Escuta até o fim Desculpe aí Vou ver se eu consigo resumir Só em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda pensa em nós Só em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Só em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Só em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar comigo, Deus, amor Vamos continuar relembrando, hein? Essa é linda demais E se eu te disser que eu não estou nem dormindo E se eu te disser que eu não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto a sua falta, eu vejo Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto a sua... Às vezes cantei Às vezes eu acordei Loucura que eu nem cruz de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Na trajetória Tatuou meu coração Em minha vida, vem Vamos um casal, canta aí! Vamos um casal de beijar Mas se eu te disser que eu não estou nem dormindo Difícil, difícil acreditar Pra mim não agarrar Duvido que não tenha fim Eu tô com um dia de salário Se existe amor, esquece a vaidade Vamos um casal de beijar Magia por defeitos Tão difícil, difícil acreditar Pra mim não agarrar Duvido que não tenha fim Uma pontinha de salário Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Quem gostou pode bater palma por favor aí Gente, obrigado, tá lindo demais isso aqui Meu Deus do céu Ufa! Que isso, hein? Tá maluco, hein? Tá maluco, hein?